O Ceará mostrou e partiu para cima. O placar foi aberto aos 23 minutos. Cássio recebeu uma bola lançada dentro da área e de bicicleta fez um belo gol. O time Capixaba tentou algumas chances de empatar, mas o goleiro Jorge Pinheiro esteve bem nas defesas. No segundo tempo, o Ceará continuou pressionando em busca do segundo gol. Aos 14 minutos, finalmente, o Alvinegro conseguiu fazer mais um. No cruzamento de Paulo Salles, Marquinhos se adiantou e fez 2 a 0. O Ceará, que tinha voltado mais ofensivo no segundo tempo, ameaçava o gol de Jorge Pinheiro, principalmente nas cobranças de falta. O goleiro Alvinegro garantiu boas defesas. O Ceará acabou perdendo o jogador Claudinho, expulso pelo juiz Saúl Brito. O Ceará fechou o placar aos 43 minutos. Zé Carlos, que entrou no lugar de Arlan, fez este gol, definindo a partida. 3 a 0 para o Ceará. Aplausos. 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 Aplausos.